Cabelo Branco São os desgostos da vida Amar demais é doidice E amar de menos mal dá E amar demais é doidice E amar de menos mal dá Rosto erudado é velhice Cabelo branco é saudável Rosto erudado é velhice Cabelo branco é saudável Saudades são pombas brancas A que nós damos guarida Saudades são pombas brancas E a que nós damos guarida Paraíso de lembrança Da mocidade perdida Paraíso de lembrança Da mocidade perdida Se a neve cai ao de neve Se é mesmo a vir tempestade Se a neve cai ao de neve Se é mesmo a vir tempestade Ou o cabelo cor da neve Às vezes não é de idade Ou o cabelo cor da neve Às vezes não é de idade Pior que o tempo em expor A cabeça embranhecida Pior que o tempo em expor A cabeça embranhecida São as loucuras de amor São os desgostos da vida São as loucuras de amor São os desgostos da vida